Música Tantas vezes, ó Maria, o teu nome eu chamei. Tantas vezes, ó Maria, teu socorro implorei. Muitas vezes na tormenta o teu colo desejei. E buscando em ti refúgio, Santa Mãe, eu te encontrei. Mãe, abençoa, Mãe, este nosso lar. Guarda no teu coração os filhos que Deus me deu. Ensina-me a educá-los assim como fizeste com Jesus. Pede, Mãe, ao seu Filho Jesus, nosso Salvador, que não deixe nunca que falte pão e abrigo nas famílias. Que envie a sua divina providência. Que os pais tenham empregos e salários dignos para o sustento do lar. Que os maridos tenham amor e fidelidade em casa. Que as esposas consigam educar os filhos e protegê-los do mundo. Eu vos consagro, Virgem Santíssima, minha casa, todos os que nela moram, tudo o que temos e tudo o que amamos. Cerca-nos com teus anjos para que sejamos protegidos de todas as ciladas do inimigo. Não deixe nunca que nos afastemos da igreja, da oração e da Eucaristia. Quero conservar sempre o meu lugar no vosso coração. Este é o meu lugar. Aconteça o que acontecer, ali devo permanecer. Ali encontro tranquilidade, segurança e confiança na vitória em todas as situações e em todos os casos. Sem ti, Mãe, nada sou. Sem ti, nada tenho. Foi pelo vosso ventre que nos deste Jesus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.